É que o candidato a vereador de Germiniano, Jairo Costa, acaba de ser preso em flagrante por ter descumprido uma medida protetiva contra a ex-companheira Danilo Eliezer. Ao vivo, tem os detalhes, está aqui do meu lado. Boa tarde, Danilo. Oi, Sayuri, muito boa tarde a você e a toda a nossa audiência. Isso mesmo, Sayuri. O candidato Jairo Costa, do PSD, de 31 anos de idade, candidato a vereador na cidade de Germiniano, município vizinho aqui ao município de Picos, acabou de ser preso hoje pela delegacia especializada no atendimento à mulher e aos grupos vulneráveis, a de Ângive, aqui do município de Picos. Nesse exato momento, ele se encontra na central de flagrantes do município, prestando esclarecimentos. E a delegada Robiane Nunes, que está acompanhando as investigações do caso, já nos informou que fará uma coletiva de imprensa às 17 horas para trazer mais detalhes sobre essa prisão. Até o momento, as informações que nós temos sobre o caso, que a gente já vem acompanhando desde que o caso teve grande repercussão no último domingo, após o vazamento de um áudio desse candidato ameaçando a sua ex-companheira, a gente vem acompanhando todo o caso desde então. O caso teve início no dia 12 deste mês, quando essa ex-companheira, identificada como Iudênia Luz, procurou a delegacia aqui do município de Picos, no atendimento à mulher, para poder fazer um boletim de ocorrência contra esse candidato a vereador, por ele supostamente ter agredido ela enquanto ela estava com a filha de apenas um ano no colo. Uma outra filha dela de 12 anos também teria presenciado essas agressões. Segundo o relato dela, ela teria sido agredida com tapas no rosto, socos no tórax e também açoites de cinturão. O candidato desmente as informações, mas segundo as informações que nós recebemos, é que no dia 14, isso foi no dia 12, no dia 14 deste mês, ele procurou essa mulher pedindo para que ela fizesse um vídeo desmentindo toda a história. Não só pedindo, mas ameaçando ela. Inclusive no áudio ele afirma, esse áudio foi gravado por ela, pelo áudio da ligação onde ele ameaça essa mulher, ele afirma que dará um tiro no rosto dela ou nos dois joelhos para que ela fique aleijada para o resto da vida. São essas as palavras utilizadas por ele no áudio. De acordo com as informações que nós recebemos da delegacia, ele teria procurado novamente essa mulher na noite de ontem, pedindo para que ela se dirigisse até a central de flagrantes de Picos para poder retirar a queixa contra ele. Mas isso tudo enquanto ela já está com uma medida protetiva de urgência contra este homem. Por conta disso, ele foi preso em flagrante hoje pela delegacia e trazido ao município de Picos para poder prestar esclarecimentos. A gente ainda segue acompanhando o caso, Sayuri. E qualquer novidade eu trago para você. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Danilo. Ele vai acompanhar, portanto, essa coletiva, informação completa no jornalismo aqui da TV Antena 10 e ao longo da tarde também no nosso portal a10mais.com a gente tem trazido desde sábado, na hora que não podia prender candidatos, salvo em flagrante. No caso, esse candidato descumpriu a medida protetiva. E estão aí as informações completas trazidas pelo nosso correspondente ao vivo lá de germiniano que fica na região de Picos.